Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki Galera, bem-vindos de volta a nossa campanha de Europa Universalis 4 Jogando aqui com o poderoso Um E vamos esperar a nossa agressiva expansion que emana Porque é o que dá pra fazer Basicamente é o que dá pra fazer Enquanto nós esperamos, nós conseguimos espalhar a torque aqui Porque eu preciso, enfim, fabricar clãs aqui, e é isso, galera Nossidade 5 e vamos esperar, vamos olhar pra tela Coisa muito linda aqui Enquanto isso vamos bater no papo também com a galera do chat, né? Ah, o que você tá fazendo? Brandeburgo, acesso militar... Ah não, galera, melhor dizendo Eu tenho outras coisas que dá pra fazer aqui Deixa eu chamar esse cara aqui de volta Eu vou começar a preparar umas alianças aqui A primeira é com Milão, tá? Eu preciso de aliados, galera Ter perdido Brandeburgo não foi muito interessante E principalmente eu perdi meus vassalos, né? Os vassalos, eles contribuíam bastante na minha força numérica Então, tem isso A França deu o Warner em você Que eu menti não, Brandeburgo, a França quer te pegar, cara Que esperto aí Ok Esperar o tempo passar Elis, olha isso Pior que não tem nada... Nem pra eu construir tem alguma coisa aqui Eu vou construir aqui Pronto, é isso O que? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Free City Se aliado desse cara aqui embaixo E aliado de Nuremberg Ok Ok Deixa esses claims aí serem feitos Vamos melhorando a relação com a galera Enquanto isso É o que dá pra fazer Eu perdi um aliado? Não, eu perdi O que que eu perdi aqui? Eu perdi alguma coisa Osburgo e SLA a mim Eu tenho dois claims dele e o cara ainda quer se aliar a mim Aí sim Galera, agora é isso a questão, isso aqui é importante Quero eu fazer isso Ou quero eu eleger outro cara? Eu meio que quero eleger outro cara Quero eleger outro cara Porque eu preciso subir a quantidade de Tradição republicana que eu tenho Inclusive eu vou clicar aqui algumas vezes O cara já chegou com o Diplomato Repetition Menos um, legal Bacana Bem interessante Na verdade Adorei Inclusive eu vou colocar ele até pra liderar esse exército aqui Infelizmente eles tiraram a mecânica de dobrar A chance do cara morrer Quando ele tá liderando no exército Infelizmente eles tiraram Mas eu vou fazer isso Meio study technology Ok Outra coisa que eu quero fazer É dar uma olhada na instituição Só que em Portugal que tem Ok Basicamente em Portugal só E agora tá espalhando pra castelo É isso? Infelizmente sim galera E eu preciso cumprir coisas aqui da reforma né Unificar a cultura isso não vai acontecer tão cedo A design trade não vai acontecer tão cedo Converter outra nação Maybe Isso aqui pode acontecer em algum momento O que é isso? Dead papel influence E perder 15% Ok ok Eu faço isso porque Meu prestígio tá subindo então Meio que vale a pena Criar um império colonial Isso não vai acontecer Converter províncias Maybe Ideias humanistas ou religiosas Se for acontecer vai demorar E join reformation Isso aqui também vai demorar Então É isso É o que dá pra fazer hoje Aparentemente os saxões estão Me xingando aqui por algum motivo Você tá melhorando a relação com A boêmia Cara Inflação por pontos diplomáticos Eu meio que pego hein Eu deveria descer essa inflação aqui Antes que me dê problema Eu vou descer porque Acima de 5% Galera Você começa a ter eventos Que você gasta 100 pontos Administrativos Pra descer ela Tá Então eu vou fazer aquilo ali Por causa disso Basicamente por causa disso Eu perdi algum 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 reparations aqui Em você eu posso justificar a guerra Você tem uma província aqui De 15 e uma de 14 De 15 é bem melhor hein Tá eu vou justificar Whatever Ok ok Como é que tá a minha Expansão agressiva Galera não se importa muito Ok Como é que tá meu force limit Posso criar mais um regimento Nós vamos criar aqui Eu gostaria de mais um canhão Mas Dado que meu front agora Deu uma bela diminuída né Eu preciso de vassalos Novo papa O papa agora é de Veneza É sério? É sério que Veneza Tá no papo No papado Muito interessante Isso aí Tá Ah é muito bom Posso pegar mais um De prestígio anual Mais um de prestígio anual Seria legal Manpower recovery Já tá ativo Ok Ah me dá uns 15 De National Tax Aí vai O que que faz? O que que tá rolando aqui? Golden Bull O que que é isso? Shows Embracement Menos 10 Aquilo ali E os cardeais Espalham Constituição Tá aí uma coisa Que eu não sabia Uau Espalha instituição Aliás Perdão galera Os cardeais Espalham instituição Uau Isso é bem open Pra falar a verdade Tá tendo Mais 3 ali ó Uau 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 Colocar Advancement De Forte Pra ter 33% Mais rápido Isso significa Que agora tá em 3.55 Caramba galera Holy Literalmente né Holy Chama esse cara de volta Chama esse cara de volta Fazer alianças Hello there Você se alia a mim Thank you E você? Você não Ah fala sério Qual o seu problema Pô Friendly attitude Vai Come on man Friendly attitude Deixa eu marcar Que eu quero saber As coisas de você Hey you O que que tá rolando aqui? Sério que você me descobriu No momento De eu Ah jogo troll Vamos jogo troll Isso aqui tá ok Aqui eu não posso declarar Aqui tem a suíça Não posso declarar Porque é uma free city Aqui É uma free city Também Então também Não posso declarar Esse cara aqui Também é uma free city Eu também não posso declarar Esse cara aqui embaixo Eu poderia Eu vou ser aliado Com esse cara aqui O problema é que você me descobriu Estou ficando guerra em você Ok Thank you Legal Você é uma free city? Não Você não é E você? Você é aliado Com meio mundo de gente Com o Hamburgo Com a Suíça Com o Memingham E com o cara ali em cima Suíça Eu posso te vassalizar? Existe essa opção? Provavelmente não dá Deixa eu ver se eu posso soltar Algum vassala aqui O problema é que eu não tenho Borda com você Ah Maldito jogo travado Eu preciso dessa província aqui Eu preciso exatamente Dessa província aqui Ok Próximo tratado de paz Que vai cair Vai ser com Brandeburgo Depois com Mengs Depois com Trant E com você Vai ser só daqui Zilhões de anos Em 15 Meu Deus Eu não consigo esperar isso tudo Eu preciso declarar uma guerra Nem que seja Pra ganhar dinheiro Mas eu preciso de uma guerra Não dá pra esperar isso tudo Isso não é o O Acaway Vou declarar a guerra aqui Os caras tem 15 regimentos Mas aqui dá pra eu ganhar Eu acho A Sol tá aqui do lado O Geron tá aqui em cima E tem Brandeburgo também Brandeburgo seria um belo vassalo Vocês não acham Que o Brandeburgo seria um belo vassalo O que vocês acham Deixa eu olhar uma coisa Pera aí Tec 9 Tec 8 Tec 8 Esse cara aqui tá Tec 9 Tec 8 Qual que era o outro cara Seu coisa aqui Tec 8 Se não me engano Tec 9 É uma tecnologia Que faz grande diferença Tô pegando quase tec 10 Uau Tec 9 É uma tecnologia de diferença? Não, não é Não é não É 0,25 a mais De militar técnico Da frente De graça né Toma Pum Basicamente é Você quer gastar 75 pontos Administrativos Ou você quer perder 10 de Tradução republicana Vou perder 10 aqui Porque aquilo ali Eu pago com pontos militares Que é o que eu tenho Bastante Pronto Fiquei Coisa de novo Porcaria Pera Colômbio tá sendo atacado Isso é interessante E Pelas ações Very interesting Very interesting Ok Excessos militares desse cara Vou passar Excessos militares de Aken Vou passar Eu preciso de pelo menos dinheiro Eu não me aguento Eu preciso declarar essa guerra De verdade Pelo menos essa guerra Que eu preciso Essa guerra aqui acabou de começar Calma Calma Vai dar certo Volto de novo Eu não aguento galera É muito ruim Não declara nem uma guerra Quais são os benefícios de trocar a cultura do local Sou novato Então É o seguinte Vou mostrar pra você Toda cultura No caso Um começa com a cultura Suabian Ela tem a cultura primária Que é Suabian E ela tem cultura secundária Só apertar aqui no mapa Molde cultura Todas as culturas que ficaram coloridas aqui São culturas secundárias Disso aqui O que isso significa? Todo território que tem cultura primária Você não tem nenhuma penalidade Mas se você pega uma província Que tem cultura secundária Por exemplo aqui Que é meu Mas a minha cultura é secundária Eu começo a ter penalidades E se eu pego um lugar Que tem uma cultura diferente da minha No caso aqui Eu não tenho nenhum lugar pra mostrar Mas uma cultura que nem é primária Nem é secundária As penalidades são maiores Basicamente é isso De forma bem resumida Cara Esse cara aqui vai me dar chance De declarar guerra contra ele Olha só Porque daqui Se bem que Anhalter É bem inútil O principal aqui é Bruce Nick O Bruce Nick tá super afim Cara Fala sério Por que você me odeia Brandenburg? O que eu fiz pra você? Galera E aí Vamos declarar essa guerra aqui? Vamos dar uma brincada Vai Vamos dar uma brincada Os caras estão em Tech 8 Pô Tech 8 é easy É O forte aqui em Berlim É problemático É um forte nível 3 É um forte que daria trabalho Mas eu acho que é só Aqui é um forte nível 1 E Anhalt Que é aqui É Aken na verdade Não Ele era Gell Ele é aliado com Gell Também é um forte nível 1 Então isso aqui são dois fortes Extremamente Que eu tô fazendo Socorro São dois fortes Extremamente Ah tem você também Que é um forte nível 1 também Vamos declarar Vai Não me aguento não galera A pressão é grande Não aguento ficar nisso aqui não Vamos declarar essa guerra aqui Vamos ganhar desses caras E é isso Pra ser um dos caras Pelo menos um War Reparation Aqui eu preciso Ficar aqui assim Só olhando pro tempo Eu não dou conta não Tipo Ficar só olhando pro tempo Já começa Porque Meu Arm Tradition Tá caindo E aí eu já não gosto Por que que você tá aqui Suíça Você vai conquistar isso aqui É sério isso Você vai conquistar aquilo ali É sério isso Estou na guerra ofensiva Boa Minha linda É isso É disso aqui Que a gente tá falando Por que que eu não posso Fabricar um Clay Aqui Um fucking Clay É porque eu tô Aqui de novo O God O cara declara O Salzburg tá aqui O que que o Salzburg tá fazendo Salzburg Não faça isso Ok Deixa eu fazer isso aqui Perfeito Cara Eu vou Se eu vassalizar Brandenburg Eu vou tá vassalizando Um eleitor Não vou Não Brandenburg É Brandenburg é eleitor ainda Pode ser problemático Mas ok Deixa eu tirar Deixa eu tirar Uma coisa É pode Eu não vou conseguir Vassalizar esse cara Não é muito Expansão agressiva Expansão agressiva É muito alta Não vai dar não Mas eu vou declarar A guerra do mesmo jeito Deixa eu só olhar De novo Se eu tenho certeza É Isso aqui também Não vai ter Problema nenhum Esses caras aqui Não vão Cessar o tempo Em momento nenhum Vão cessar essa guerra Aqui em momento nenhum Vou declarar a guerra Aqui mesmo Porque mesmo não Conseguindo vassalizar Brandenburg E de fato eu não vou Até porque ele Vai ser Vai ser simplesmente Chamado aqui na guerra Vou ser aliado Com o Hess E com o Mecklenburg Mecklenburg tem quantos exércitos? 3K só Eu poderia Chamar Brandenburg Aqui de Kobeligerent Isso é possível Chamar Brandenburg De Kobeligerent Significa enfrentar Mecklenburg a mais Significa 3K De exércitos a mais É bem considerável Provavelmente Brandenburg Pode fazer mais exércitos Também Deixa eu até olhar Aqui Provavelmente ele não Está no limite dele Brandenburg 6K Mas ele pode subir Para 11 Então ele pode ser Bem problemático E ele já tem Uau Ele pegou ideias defensivas Uau Isso é problemático Ele já tem o Infantry Combat Ability E ele ainda tem Ideias defensivas Ué De Brandenburg Agora é só 10% É uma coisa errada Tá Então vamos para a missão Suicida aqui Eu não vou colocar ele Como inimigo Qualquer coisa Nós universalizamos Esse cara aqui mesmo Esse cara aqui É um bom vassalo É um belo vassalo Inclusive Diga-se de passagem Você tem Core em mim? Não Você tem um Core aqui Nesse cara em mim Beleza Ok Let's go baby Não posso deixar esse cara fugir Deixa eu olhar o curso de ação Tem que fazer o stack wipe aqui Vou fazer o siege aqui Perfeito Chief Consolidante aqui Um regimento fica Você vem para cá 10 regimentos inimigos ali Que não é legal Esse cara de alguma forma Não tomou o stack wipe Onde esse cara vai? What the fuck man? O que você está fazendo? Tá E isso aqui é ruim Vou colocar meu líder aqui melhorzinho Vamos lá tirar o Brandeburgo da guerra Isso aqui é Farland Perfeito Se for um stack wipe Isso é maravilhoso Ok Eu quero Um canhão Um, dois Você com esse líder aqui Venha Vem para cá E você Vamos lá tirar o Brandeburgo da guerra Preciso tirar o Brandeburgo da guerra rapidinho Daí eu tenho chances Tranquilo Oh Fuck Jesus Não pega esse cara aqui não Não Filho da mãe I hate you Tá Ele provavelmente vai vir para minha capital Stop Esse forte aqui é um forte nível 3 Fica de olho na movimentação desse exército aqui Olha que safado Vou fazer essa sede aqui rapidinho Esses caras aqui vão ser liberados Daí eu faço sede aqui Mas a ideia aqui é simplesmente tirar o Brandeburgo da guerra Esses caras aqui podem ir fazendo exército Não tem problema nenhum O problema é se ele vier para cá Tem que ficar de olho nisso aqui Uma visão macro aqui Se esse cara aqui me der acesso militar Provavelmente ele dá Não, não dá Filho da mãe, por quê? What the fuck, man Ok Esses caras aqui estão parecendo barata tonta Não se resolve É, vieram para a capital Ok Deixa eu fazer isso aqui Vamos ativar Já está com o local de defesa Ali Ok Você também veio para cá Você me daria acesso militar? Você me dá acesso militar? Beleza E de você eu já tenho Eu venho para cá Meu Deus, sério Tem que ser essa volta toda Tudo por causa desse forte Aqui, né? Fuck Forte Fica bem de olho aqui no que está acontecendo Ok Você vem para cá O Brandeburgo, você sai da guerra? Você já sai da guerra? Beleza Me dê dinheiro E me dê Vamos dar uma olhada Só para... É, não dá Não dá mesmo E não dá Não daria Só não dá aqui na verdade Porque eu declarei guerra nele Como sendo simplesmente Ele veio como aliado na guerra aqui Se fosse uma guerra contra ele direto Talvez ele viesse, tá? Vamos pegar simplesmente grana aqui Uma reparente Acho que isso aqui está ótimo, tá? É o que a gente precisa E basicamente é isso Só isso aqui para mim é mais que o suficiente Ainda está longe Eu vou precisar fazer SID na capital dele Provavelmente Sem SID na capital dele Ele não vai se entregar, não Mano, guys O fato desses caras aqui ainda tem exército É chato E fora que ele vai fazer SID aqui Daí ele vai entregar para o líder da guerra O líder da guerra vai começar a fazer exércitos Costuma funcionar assim Tá, venha para cá Você passa para cá? Não Você passa? Passa Olha a manha, galera Olha a maciota aqui Você pega esse exército Você coloca para cá Pronto Agora ele consegue passar para cá Eu preciso de nove regimentos Então não tem muito o que fazer Deixei só um canhão aí para vocês Está ok Está com cara de SID Quero eu gastar seis pontos republicanos Para fazer o outro cara? Eu acho que não É um cara normal Um cara novo O problema é que eu perdi esse líder, né? Deixa eu rolar ele aqui Ah, maravilhoso Uau Pelo menos deu um republic tradition Vou tirar um regimento daqui Só para evitar Fazer um min max aqui De manpower Basicamente isso Esses caras aqui estão fazendo Uma bagunça Infernal aqui, né? Ah, na soul já começou A levantar exército aqui Estão levantando mais? Não, né? Ok Esses caras fazendo essa bagunça Eu preciso derrubar aqui Eu preciso derrubar aqui Por enquanto é isso Mano, guys Mais um lugar feito SIG Se a finalidade caiu Vai para cá Ah, tem exército na soul aqui? Eu acho que não, né? Na verdade tem Tem 4k De exército na soul aqui Ok Me dê grana E me dê war reparations E Force religion Uou, boa Ah não, mas force religion Não conta para nada Eu tenho que converter províncias Não forçar religião Tá, mas forçar na soul Não é ruim não E Sei lá E só isso Olha, uma coisa Que ideia você tem? Você tem ideia administrativa Mercenary Calls Infantry Combat Ability Product Efficiency Não são ideias ruins Tem espionagem E administrativos Não são ideias ruins Para um vassalo É um belo vassalo Na verdade Mas Eu não vou fazer Se eu for fazer de vassalo Eu vou fazer vassalo Esse cara aqui Ahn Thank you Moçar bem Ok Que ideia que esse cara pegou Economic Ok Tem 14% Ok Acho que vai demorar um tempo A cair, né Talvez eu tenha que brigar Com esse cara aqui Vamos, guys Brandenburg Você já sai da guerra? Sim, seria bem legal Porque Provavelmente meu War is Ocean Tá lá em cima Não Ok Sem a capital cair Cara, quanto tempo de CIS Tá demorando isso aqui Sério O cara tem 800 de coisa 43 dias de CIS Uau Ok, tá demorando quanto? 50 dias A capital tá pra cair E a horizontal está subindo Come on, guys Hum 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 Colonialização de Portugal Estão fazendo essa zoeira infinita ali Calma, mano 42% Não é possível Assim Sempre é possível Olha só, galera 7% Verso 42 Com o forte caindo Detalhe Eu tenho um canhão aqui Eu tenho um canhão aqui E meu general tem um de CIS Vamos ver Lá não caiu Ainda Aqui também não E eles pelo menos não avançaram Ok Outbreak disease Boa É disso que nós estamos falando É exatamente isso Vai de novo Acho que a minha vai ser mais rápida Enquanto isso eles estão fazendo aquela zoeira infinita aqui, né Isso aqui é a famosa zoeira infinita Toma, gás Vou encerrar esse episódio Aquele abraço E até mais Tchau, tchau